O que? Eu sou o Vlad Olivan. Nesse vídeo a gente vai esconder o Lightbox e mostrar o Z-Tools. Tudo de novo, até a gente estar familiarizado com o conceito de produção do ZBrush, que não é igual de um software de construção 3D tradicional. O sininho mostra aí pra gente. Bem, muita gente que já conhece o ZBrush reclamou comigo que, pô, você passou batido pelo Lightbox, não falou do Lightbox, etc, etc, ok. O Lightbox é um facilitador que te permite procurar coisas, é um visualizador como o Bridge da família do Adobe, ok. Com ele você consegue ver materiais, cabelos, texturas, etc, etc, ok. Eu fui procurar nos trainings mais importantes do mercado sobre o ZBrush e todos eles começam com o Lightbox. Olha, esse aqui é o Lightbox, etc, etc, etc. Fecha e você não vê mais o diabo do visualizador. O que eu acho importante da gente entender é, vejam, aqui, eu posso colocar meu Load Tool aqui e posso ir no Load Tool, vejam, que é um jeito meio diferente de fazer a mesma coisa que nós já fizemos no primeiro vídeo. O ZBrush, como o RealFlow, ele é muito litúrgico, ok. Então, até a gente aprender quais são todos os passos que você tem que dar antes de começar a produzir efetivamente, isso leva tempo e é complexo, ok. Vamos relembrar, se eu continuo ativando meu pincel aqui, eu só trago mais elementos, não é isso que eu quero fazer, Ctrl N, volto, eu posso, com a tecla Shift, colocar meu objeto numa posição ortogonal aqui, com o T, é meu atalho de Edit, para que eu possa criar um PolyMesh, finalmente poder trabalhar. Temos o Geometry, o Divide, que ajuda a fazer as divisões do objeto, barará, 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 muito bem. As pessoas perguntam, e como é que se trabalha nesse negócio? Assim, o que significa isso? Significa uma mistura entre pintura e construção. O software trabalha com uma primitiva de construção e aplica um mapa de textura que deforma esse objeto. É importante a gente ter isso em mente, para saber exatamente como que o software atua, entendeu? Ou seja, quando eu exportar esse modelo, eu preciso levar junto comigo os mapas de deformação, que me ajudam a trabalhar com o modelo em outro lugar, ok? Então, a primeira coisa é, o meu modelo é um Tool, ok? Ctrl Z. Aqui, a ferramenta atual com que eu estou trabalhando, e aqui é o modo como ela atua, ok? Se eu venho aqui, como um Spray, por exemplo, vejam. Ela vai atuar de uma forma diferente, ok? E, uma outra coisa aqui, eu posso vir aqui, com Alpha, vamos escolher, por exemplo, essa estrelinha aqui. Se eu não mudei meu processo de pintura, vamos trocar para Freehand, por exemplo. Eu estou pintando como se eu fizesse decoração de bolo, ok? Isso parece bico. Veja, com o meu botão direito do mouse, eu consigo olhar, navegar na minha cena, ok? Ok, Ctrl Z, Ctrl Z. Como é que eu uso essa estrelinha aqui? Eu uso neste modo de estampa da minha ferramenta, ok? Vejam. Aham! Se eu clico Alt, opa, está começando a ficar bom, ok? Isso é importante para a gente entender como funciona esta aba de ferramentas aqui, ok? Elas são as ferramentas que dimensionam os deformadores que a gente usa no objeto. Eu sei que é meio difícil. Nós vamos voltar muitas vezes nesse conceito, para que a gente possa explicar que nós não estamos simplesmente construindo um modelo, ok? Nós estamos construindo um modelo com mapas de deformação sobre esse modelo. O que mais a gente pode dizer aqui? Aqui nós temos texturas, que nós vamos ver na sequência. E nós temos aqui a aba de Materials, que eu já mostrei também que a gente pode trocar pelo material que a gente quiser. Tem duas abas diferentes aqui, porque existem diferenças entre esses dois matérios, que nós também vamos ver no momento devido, ok? Aqui embaixo, mal dá para ver aqui, a gente tem um interpolador aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Que é o seguinte, eu posso fazer uma seleção de cores, veja, eu coloco aqui, coloco outro aqui, tem uma segunda cor. E, aqui embaixo tem um Sweet Column, que ele me permite, vejam, intercambiar uma cor com a outra. Mas isso aqui está tão ruim de mostrar, e eu não queria redimensionar a janela para vocês verem, para deixar a janela em default. Tudo bem, acreditem, aqui embaixo tem um Alternate, que me faz alterar a cor, ok? Por enquanto, é isso. Nós vamos voltar ainda inúmeras vezes nesse conceito, para que a gente consiga entender exatamente o que nós estamos fazendo, ok? Vai tendo paciência aí, que você vai aprender ZBrush igual eu estou aprendendo. Nos vemos no próximo vídeo. Esse treinamento é contraindicado para quem não gosta de círculos, bolinhas e estrelinhas. Acabala num circo então para você ver. Um circo gratuito de tecnologia? Eu abraço essa causa. Abraço você também. Um circo gratuito de tecnologia?